E aí monstros, servem vocês aqui com mais um vídeo meu, e dessa vez vamos aqui fazer mais um vídeo de Monster Hunter Now Hoje com vocês viram na capa a gente vai batalhar contra alguns monstros de duas estrelas Que é o próximo passo que a gente tá desbloqueando aí no jogo Tamo bem no começo ainda, eu sei que já deve ter galera já bem mais avançada Mas a gente tá progredindo devagar, bem no começo Então vamos fazer agora os monstros de duas estrelas e ver o quão difícil vai ser Eu já fiz alguns batalhas, já vi que não é tão difícil, demanda muito mais estratégia, desviar e tudo mais Mas confere comigo e também vou fazer alguns upgrades nas nossas ferramentas Então bora lá Então como eu havia falado, estamos aqui no jogo, né Temos aqui ó, temos jagras de duas estrelas, tem até dois, acho que jagras de duas estrelas Só que eles são fracos contra um tipo específico Que é justamente esse aqui que dá o dano de elemento Que é um dano aí meio de poison, considero como poison, tá A gente pode agora fazer o overgrade da nossa, nossos equipamentos, né Que a gente precisa subir do grade 1 pro grade 2 Justamente isso que a gente vai fazer Então aqui temos tudo que a gente precisa Eu acabei de pegar um desse pukê e pukê e saque aí que eu precisava pra fazer esse upgrade Vamos fazer o nosso upgradezinho, maravilha Upgrade feito, vamos equipar Não dá pra gente fazer level up Porque falta pukê e pukê scale Falta uma scale de pukê e pukê Uma... Uma escama na verdade, né E com isso, cara, a gente tem agora as skills especiais que a gente desbloqueia Por ter ocupado pro grade 2, né Então como a gente tem vantagem em cima de jagras É o que a gente vai fazer agora, ó A gente tá com a great match Então vamos lá, solo hunt Vamos dar um iniciar E simbora, cara Já vamos batalhar aqui Eu vou ficar clicando já no ponto Nossa, o jogo travou bem agora No ponto aqui da skill Vocês devem tá vendo aí quando é que ele vai ficar pronto Ah, agora não deu tempo de desviar Beleza, a gente tá dando um dano legal em cima do jagras Vambora Que nem eu falei, não é... Oh, droga Tomou mais um daninho legal em cima dele, hein Quer dizer, tomamos dele um dano legal Vamos ficar aqui pelas costas dele Vamos atacando Beleza, demos um dano forte Opa, quebramos o estômago Como é que quebra o estômago? Não faço ideia, mas quebramos Beleza, vai batendo, vai batendo Não vai carregar o especial Beleza Vencemos um jagras de duas estrelas, hein Eu vou bater contra mais um só pra vocês verem o especial, cara Até porque eu não vi o especial dessa espada aqui ainda também Eu vi da outra Que eu usei pra vencer o Pukei Pukei Beleza, ganhamos 20 de XP A gente passa a ganhar agora XP por batalhar contra os oponentes A gente só ganhava por fazer as missões, né Agora a gente ganha também por vencer oponentes, cara Vamos pegar aqui um jagras de duas estrelas Vamos aqui dar um solo hunt Peraí, eu consigo me curar antes? Aí, beleza Vambora Vamos lá Contra mais um jagras de duas estrelas A gente vai aqui clicando na questão do golpe especial Aqui, ó, estamos na skill A gente vai clicando aqui, ó, ele dá um ba... Nossa senhora, olha o combo, véi Nossa, mano, muito bom, cara Aí, ó, quebramos o estômago dele Vamos ficar clicando aqui no combo, véi Fica clicando no combo, clica no combo, véi A gente fica muito forte no combo, véi Cara, a gente fica muito forte no combo, véi Muito forte Caraca Eu achei o defeito errado antes A questão do combo, ó 23 segundos pra vencer o jagras de duas estrelas, véi Muito bom, véi 20 de XP Maravilha Aí, ó, pegamos mais alguns bônus aí de jagras Boa Perfeito, cara Temos agora ainda um jagras de uma estrela, né, cara? Que eu já vou aproveitar e vencer ele Cara, esse aqui vai ser muito fácil, cara Se tivesse com o bônus, com a skill carregada Cara, acho que ia ser muito rápido a gente vencer esse jagras Ó, quebramos o estômago, vambora Nossa, agora olha o dano que a gente vai dar, véi Caraca, véi Deu um dano muito forte A gente também tá muito forte já agora em relação a eles Foi menos 10 segundos pra vencer o jagras? Nem vi Nem vi o tempo, cara, pra falar a verdade 9 segundos, ó, ranking A, véi Boa Boa Logo, logo a gente vai chegar no ponto em que vencer esses Esses de uma estrela Vai ser tipo One hit kill e Vambora, véi É isso aí Aqui o nosso terreno não tá carregando por algum motivo Não sei Temos ainda duas marcações Temos um bar off E um Kulu e a Ku Vamos primeiro pro bar off Vamos lá Aqui a gente tá com um great match Beleza Esse aqui eu já batalei com esse cara aqui Mas acho que não ia em vídeo com vocês, né Mas enfim Vai ficar o registro aqui da batalha em vídeo, né Vambora, vambora Opa Aí, ó, deu pra desviar, véi Boa E vai carregar o especial, hein Vai carregar o especial Carregou o especial Tá ferrado agora E... Tá lá, véi Vencemos Pô, muito top o especial, cara Muito massa, véi Muito massa, cara O especial 17 segundos, ó Rank em A Num bar off de uma estrela, hein 10 XP, perfeito Não ganha tanto XP assim, né Mas o importante É vencer eles Pra justamente Ir pegando os itens Que eles dão, cara Porque esses itens A gente acaba usando pra Melhorar os nossos equipamentos, cara Seja na questão defensiva Quanto na questão ofensiva, né, cara Então é bem útil É totalmente útil isso, né Ó Nossa, mano Muito rápido, cara Nós vamos derrotar esse aí Sem tomar dano Ah, tomamos dano, véi Ah, mas ele tá quase caindo Olha, caiu Foi quase sem tomar dano, véi Quase, quase, quase Quer até aproveitar agora E ver se a gente tem Algum upgrade Defensivo que a gente Possa fazer, cara Tipo melhorar a armadura Alguma coisa assim Acho que eu vou melhorar Inicialmente as armaduras básicas A genérica Porque ela dá bônus Contra tudo, né Então aqui Seja útil Tá, deixa eu ver aqui Vamos ver o que a gente tem De equipamentos Ó, a gente tem esse chapéu aqui Ó, a gente pode fazer Upgrade neles todos, né Então vamos fazer aqui Level up, beleza Ok Pro upgrade de grade Falta Dragonite Ori E... Machalite Ori Beleza Tá, mas deixa eu ver aqui Os outros sets Deixa eu ver Você aqui dá pra fazer upgrade Também é melhor Nossa defesa Querendo ou não Aí, ó Perfeito Perfeito Level 5 Deu pra subir E o restante não dá mais Pra fazer upgrade, né Opa, você dá pra fazer upgrade Ah, você usa recurso Diferente pra fazer upgrade Maravilha Perfeito E não posso fazer upgrade Tá Mas você dá 19 de defesa, né E enquanto que você tá 19, 29 Ah, igual Igual Então não mudo em nada Não vou trocar ainda O meu set Deixa assim Estamos com 125 de defesa E não temos por enquanto Mais nada aqui perto Obviamente eu já vou dar Mais uma volta E ver se a gente encontra Algum outro monstro Duas estrelas Deixa ali marcadinho Pra gente poder Avançar Precisamos coletar NR itens Nos pontos de recurso Então a gente vai coletando E vamos subindo de level Aí mais uma vez E eu espero que você aí Tenha curtido esse vídeo Se você curtiu já sabe Deixa o seu like nesse vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falows E fui